Neste episódio vocês vão ver a lixagem fina do instrumento, deixar o acabamento pronto para ir à pintura, a colocação do logotipo a laser dando identidade ao instrumento e a pintura final como ficou. Ok pessoal, nesse episódio então nós vamos começar o acabamento final, a lixagem fina do nosso instrumento, ou seja, para deixar ele o mais bacana possível para que quando nós aplicarmos o verniz natural mostre a beleza da madeira, do mogno. Então é assim, o que acontece? Quando eu processo o instrumento nas máquinas, existe uma rusticidade dessas máquinas, seja qualquer uma delas. Então você tem também aquele momento no episódio anterior onde eu lixei com a máquina orbital, a orbital vai gerar riscos circulares e eu sou obrigado a lixar o instrumento no sentido do veio com lixas mais finas, ou seja, eu usei na guitarra uma lixa 60 na máquina, depois eu passei para a lixa grão 80 e vou aumentando esse número, que é o acabamento mais fino. Então depois do 80 eu uso uma 120, 220 e para algumas coisas eu chego até a usar a lixa número 400, que é bem fina. Na verdade, para o invernizamento, se você usar até a lixa grão 220, você já não vai ter nada aparecendo, ou seja, riscos gerados pela lixa. Então eu vou dando esse acabamento, a gente tem que lixar no sentido do veio a favor do veio sempre, para que você não tenha os riscos de lixa aparecendo e somente os poros e veios da madeira, ou seja, deixar aquele acabamento bacana no invernizamento. Nossa guitarra vai ter uma cor em cima, então vai ser uma cor lisa que vai tampar os veios. Mesmo assim, eu preciso ter uma lixagem bem perfeita para que os riscos de lixa com o tempo não apareçam, porque a madeira, mesmo sendo antiga, ela vai se movimentar e pode mostrar. O acabamento também pode mexer e pode mostrar essas marcas se forem de uma lixagem grossa. Então é importante deixar tudo numa lixa fina 220, bem por igual, ok? Muito bem, feito isso, nós vamos estar levando, levamos a uma firma laser. Por que nós optamos pelo laser? É pela precisão, a precisão de fazer alguns detalhes de logotipo, principalmente com o Shopping Brasil, que é um logo menor, ou seja, mostrar os detalhes, o número de série, enfim, e está com uma qualidade, uma definição muito boa. Então, e agora nós vamos juntar essas partes e vamos levar para o pintor. Então, pessoal, nossa guitarra foi para a pintura, né? E, como eu disse no lançamento dessa temporada, que eu ia fazer uma guitarra toda especial, né? Um modelo Telecaster em mogno, como uma Les Paul, um som quente e cheio, porque nós aplicamos dois captadores de bobina dupla, ou seja, os nossos Rambunkins Malagoli. E, pensando nas possibilidades, eu resolvi remeter ao início da Les Paul, né? De 1953, que é a Gold Top, né? O que é o Gold Top? Você tem o instrumento todo em madeira natural e só a frente do instrumento, pintado de um dourado maravilhoso, ok? Com friso bege acompanhando, ou seja, tudo harmonizado, né? Em 1953, foi lançada a Gibson Les Paul. Ela era dourada em cima, por isso o seu nome, Gold Top. Nessa época, final dos anos 40 para início dos anos 50, existiam várias pessoas querendo construir uma guitarra elétrica maciça, onde não haveria feedback, um enorme sustento, enfim. Um desses caras foi Lester William Palfos. Alguém sabe quem é? Nada mais, nada menos do que o Les Paul, que deu o nome justamente à guitarra modelo Les Paul. que é a Gibson Les Paul, que todos conhecem. A maioria dos músicos conhece, todo mundo que gosta de rock conhece uma Gibson Les Paul. E a primeira guitarra, em 1953, ela tinha o Top dourado, friso bege, madeira aparente e brilhante, imógnio, braço e cor, e o Top dourado, né? Uma coisa muito bonita. Enfim, e nessa saga de criar um instrumento maciço, convencendo os donos da Gibson, o Les Paul ia à fábrica nos fins de semana e tentou construir uma guitarra maciça. Ele pegou um bloco de madeira, colou um corpo, colou um braço, e pegou um corpo de acústica e prendeu com uns pedaços de metal, com parafuso e prendeu um corpo lateral. Oco, mas o miolo maciço. Então, ele dizia que ele podia tocar uma nota e tomar um café fora e voltar, e a corda ainda está vibrando, né? De tanto sustento que dava. Essa era a história, né? Enfim, então, só para contar um pouquinho dessa história da guitarra maciça, né? Para vocês terem uma ideia. E eu me baseei nisso, né? Quer dizer, pô, como é que pode ter um visual de Les Paul, né? Vamos fazer Gold Top, o Gold Top e o Frizo Beige, ok? Vamos ver a nossa guitarra, então? Ela está aqui. Então, vejam só. Top dourado, ok? Frizo Beige, nas laterais. Frente, eu fiz poliuretano brilhante, tanto o headstock quanto o corpo. E atrás, lembrando e mostrando o visual da madeira natural como se ela estivesse crua, um verniz fosco, diferente das Les Paul, que é brilhante. Porém, o visual, ele fica um pouco mais moderno, um pouco mais clean, assim, no verniz fosco. E braço fosco também, por quê? Porque o braço fosco, ele ajuda na agilidade do músico. Sua mão não prende para tocar, ok? Então, essa é a nossa guitarra já aqui pintada, né? Temos aí alguns pintores em São Paulo que fazem pintura. Hoje eu não faço mais pintura, ou seja, eu vendi, já tive cabine, já tive pintor, o contrário, não faço mais isso. Hoje a gente tem alguns pintores que pintam para os luthiers, independente de fábrica ou não. Muita gente, claro, muitas pessoas pintam na sua própria oficina, né? Mas aqui em São Paulo, muita gente manda para esses pintores, né? Nós trabalhamos com o Piau nessa temporada e o Piau fez esse excelente trabalho de pintura, tá? Esse pigmento aqui, ele é todo especial. Esse pigmento é um pigmento importado, que é um pigmento que a Gibson usa para fazer as suas gold tops. E ele tem esse pigmento, tá? Esse pigmento é aplicado, ele prepara esse pigmento para aplicar e dar esse efeito fantástico no instrumento. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então assim, esse instrumento como é que foi feito? Vamos começar aqui pelo top, tá? O top, o pigmento, ele preparou com verniz de nitrocelulose. Aplicou e pôs o verniz. Mas antes disso ele deu uma base, tá? É uma base que se usa para fechar os poros da madeira, para você não aplicar tantas demãos do acabamento seguinte. Então o Piau tem muita experiência com isso. Então ele dá primeiro na madeira toda, ou seja, corpo e braço, antes de aplicar a cor, ele dá um fundo poliéster, que é um fundo que tem, ele é mais espesso. Então em poucas demãos ele tampa os poros da madeira. Após isso, o que ele vai fazer? Ele vai isolar a parte lateral. Prepara o gold e aplica algumas demãos do gold até ele ficar por igual tampando o móvel. Depois o que é feito? Que é tirado a isolação lateral. E aí a gente tem que raspar o frio. É aplicado sobre o frio. E aí o frio vai sendo gradativamente raspado, para ficar com esse contorno perfeito. E aí sim vem o trabalho com verniz brilhante na frente e fosco na parte de trás. E aí Frente do Redstock também. verniz brilho, para dar um destaque, né? Aqui tem o logo feito em laser, feito a laser. E a parte de trás totalmente fosca, tanto o Redstock quanto a parte de braço. Então você pega alguns instrumentos Custom Shop, que são instrumentos mais caros americanos, eles são feitos todos de nitrocelulose, ou lacquer que a gente chama. Ele é um acabamento muito frágil, então com o tempo ele envelhece, ele trinca. Se a intenção é você ter um instrumento gasto, mais rápido com o tempo, você pode usar somente o nitrocelulose. Aqui o PU vai ter uma durabilidade maior. Mas está aí, visual, fantástico. Vamos montar com peças Christian Bove cromadas, vai dar um contraste fantástico esse instrumento, né? Molduras em inox, os captadores Malagoli, também com cover cromado, tá? Ponte em aço inox e plate dos controles, também em aço inox Christian Bove. E aí, pessoal, estão gostando da construção da guitarra? Pois é, então. Muita coisa que eu estou mostrando para vocês aqui não é bem detalhada, ou seja, não há um aprofundamento na questão de como é construído o instrumento. Por outro lado, eu estou usando vários instrumentos que não são feitos por mim, são feitos por alunos meus. Porque nós estamos filmando aqui na BH, a Escola de Luteiria. É uma escola que este ano faz 20 anos. E a nossa proposta, quando fundamos a escola, é justamente estar fazendo com que músicos e pessoas que têm interesse pela construção de instrumento entendessem como funciona o instrumento e também poder construir o seu. E, eventualmente, está entrando para o mercado musical. Então, nesses 20 anos, muita gente foi colocada no mercado musical pelo interesse do instrumento e pelo pontapé inicial que nós sempre damos aqui às pessoas que são interessadas por esse assunto da luteiria. Você tem o curso básico, você tem o curso de construção. Após o básico, você já pode construir o seu instrumento. E o seu instrumento construído, tudo o que você aprendeu no curso básico, por exemplo, fazer um capotraste ou nante, fazer a parte elétrica e fazer a regulagem do seu próprio instrumento, acertar os traços, dar acabamento que você aprendeu no primeiro módulo, você vai usar nesse segundo módulo para finalizar a sua guitarra. E também aqueles que é, mas eu não gosto de guitarra elétrica, eu gosto de violão, não tem problema. Você não precisa passar pelo nosso curso básico de guitarra para construir uma guitarra. Não, você pode vir e construir um violão. Nós temos aí o nosso curso de acústicos, onde você vem diretamente e pode construir uma viola caipira, um violão corda de nylon ou um folco, um violão corda de aço. Ok? E temos também um curso de eletrônica, onde você aprende eletrônica básica e constrói na prática um pedal de efeito para guitarra. Ok? E mais informações, acesse o link. Nós vamos dar todas as informações para você a respeito do nosso curso. Então, pessoal, guitarra finalizada, né? Construção e pintura. E agora nós vamos deixar ela descansando um pouquinho. Por quê? No próximo episódio, nós vamos visitar o meu amigo Erick Malagoli, que fez dois captadores especiais para esse instrumento. E você vai acompanhar o processo da construção desse picape lá na fábrica dele, ok? Tchau, tchau, tchau. E aí